Gente, eu não iria gravar Só que agora eu vou gravar pra vocês Tô fazendo esse arrozinho aqui com batatas Tá? Ele é um... Como é que se diz, meu Deus? Um arroz... Arroz carioca Aí eu vou escaldar essas costelinhas Porque eu vou botar no feijão preto Pra fazer uma feijoada Aqui tá as batatas que eu vou fazer um purê E aqui eu vou botar água pra esquentar Nessa outra costelinha Que eu vou fazer É... Vou botar girimum ali pra fazer um ki-baby Então, gente, meu feijão preto tá aqui de molho Tá aqui o girimum que eu vou cortar pra fazer o ki-baby Aqui tem bacon também Que eu vou tá colocando no... No feijão, tá? Calabresa E aquela costelinha que eu escaldei ali Então, vamos lá Assim que estiver pronto, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Gente, ó Esse arrozinho a gente não escorre, tá? Tem que esperar essa água secar, tá? Então, assim que tiver fazendo uns furinhos Tiver todo furadinho A gente vê as bolinhas ainda subindo, tá? Aí a pessoa vai e desliga, tá certo? Aqui, ó Já tá o girimum Cozinhando Aqui tá a batata Pra fazer o purê Aqui é pra fazer o ki-baby E aqui tá escaldando O... A costelinha, né? Vamos lá, esperar Aqui tá a água já com sal Que é pra poder fazer o macarrão, tá? Cozinhar Eu ainda vou fazer o molho do macarrão, tá? Aí aqui eu já coloquei o bacon Calabresa Alho Vou pegar a cebola Coentro, tá? Que é pra poder cortar Pra botar no purê, tá? Isso aqui, gente Eu coloco pra bebida dos porcos, tá? Esse negócio de girimum Casca de batata, tá? Eu ainda vou pegar o quento aqui pra colocar, tá? Quento, cebolinha Alho E as carnes Só isso que eu coloco, tá? E os temperos é a gosto Eu coloco com o milho colorado Pimenta do reino, tá bom? Enquanto isso O feijão tá aqui de molho, tá? Vou aguardar, né? Pra ele ficar bem Bem molinho, tá? Já tá bem inchadinho Vou ficar aguardando Enquanto eu faço as outras coisas Então, gente Já cortei aqui o coentro É pra o feijão Mas eu não vou colocar nele agora, tá? Só depois que tiver cozinhado Gente, eu tô pesquisando aqui, ó Como fazer o ki-baby Porque eu nunca fiz, tá? Então eu tô assistindo a receitinha aqui no YouTube Gente, olha que calabresa linda Essa aqui, ela é defumada E agora eu vou tá cortando o bacon também Pra botar no feijão, tá? Então eu vou terminar aqui de assistir Tá? Pra fazer o ki-baby Porque eu nunca fiz, gente Gente, enquanto eu cortava ali o bacon É as coisas pra feijoada Ó, o macarrão já tá aqui cozinhando Gente, eu acho que já tá bom também O girimol O gafo, como tá entrando aqui, ó Tá bem molinho Então eu vou tá desligando também Gente, eu acrescentei aqui um pouquinho de sal, tá? Que eu vi lá na receita da menina Que ela botou sal E aqui também, gente Eu coloquei um pouquinho de sal Porque é o purê que eu faço, tá? Então já tá quase bom também Eu já já vou tá desligando todos os dois Pra poder fazer o purê e o ki-baby, tá? E aqui tá o macarrão cozinhando O nosso arroz já ficou prontinho Olha como ele seca, gente Olha só E eu coloquei Aqui, ó Fatias bem fininhas De batata, gente Vocês não acreditam o sabor que fica, tá? Eu coloquei alho Cebola Azeite de oliva Pra refogar Junto com o arroz E as batatas em rodelas, tá? E aí eu vou acrescentando água aos poucos Até cozinhar E fica assim, gente Não escorre, tá? E fica uma delícia, né? E essa cozinha aqui foi coloral Que eu coloquei Olha aqui, gente Tem cebola Alho O bacon Eu cortei assim, ó Em fatias, né? Em... Em tirinhas, no caso, né? O bacon Calabresa E a costelinha, tá? Eu agora vou refogar Junto com o tempero Com... É pimenta do reino Coloral Cominho, tá? Pra depois colocar o feijão Que tá aqui de molho, tá bom? Gente, eu agora vou tirar Retirar o girimundo Aqui da panela, ó Tá bem molinho Tá bem molinho, gente E vou derreter aqui, tá? Então, gente Agora eu vou derreter, tá? Tem que derreter ele todinho Gente, ele tá bem molinho, ó Que delícia, hein? Derreter Então, gente Depois de derretido Eu agora vou levar É... Vou botar em uma panelinha Gente, eu agora vou tá colocando Tá? Deixa eu ver aqui Uma colher de manteiga Tá? Uma colher de manteiga apenas Pra esquentar Então, gente Agora que já tá, ó A manteiga já derreteu A gente vem com o girimão, tá? Nossa abóbora, né? Como tem muita gente Que chama de abóbora Tá? Coloca aí a abóbora Vamos mexer Dá uma mexidinha Então, gente Aqui, ó Depois que a manteiga Já se envolveu aqui Junto com o girimão A gente vai colocar agora, ó Meio copo de leite, tá? Não precisa ser muito não, tá, gente? É só meio copinho mesmo E agora Vamos mexer aqui E deixar a cozinha Amar um pouquinho, ó Tá? Até envolver aí Pra ele ficar bem laranjinha Pronto, gente Tá prontinho Nossa... Nosso que baby aqui Tá? O cheiro tá uma delícia Eu vou esperar E friar um pouquinho Vou passar pra aqui de novo Tá? Pra reservar E enquanto eu faço isso Eu vou também fazer o purê, tá? Gente, as carnes Já tá aqui, ó Tudo refogando Junto com os temperos, ó Todas as carnes, né? O bacon A calabresa A costelinha, ó Bem gordurosa Agora eu vou tá colocando o feijão, tá? E vou esperar cozinhar Pra depois Eu vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer, tá? Com o coentro E aqui, gente Eu já tô fazendo o purê, tá? Enquanto tá ali Cozinhando o feijão Eu vou tá fazendo o purêzinho, tá bom? Com manteiga e creme de leite Gente, o feijão já tá aqui, ó Na panela, né? Vou deixar 10 minutinhos E vou desligar, tá? Pra mostrar pra vocês E o que eu vou fazer com o coentro depois, tá? Enquanto o feijão tá ali, gente Eu fiz também essa salada aqui Tá? Uma saladinha pequena Botei alface, tomate e cebola, tá? E daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês Tudo que tem aqui, tá bom? Já desliguei aqui o feijão, tá? Enquanto sai a pressão Eu tô assando Um assadorzinho aqui, ó De salsichinha Porque as meninas gostam de comer Tá? As meninas Minhas filhas Né? Aí elas gostam de comer Eu tô assando essa salsichinha Pra elas Porque A gente vai comer Com essa feijoada aqui Que tá cheia de carne, né? E elas não gostam muito Só gostam do feijão e o caldo Mas o salsichinha elas amam Então eu tô assando aqui Então, gente O feijãozinho aqui A feijoada ficou pronta Olha, gente Que delícia Deixa eu tirar um pouco aqui, ó Tá fumaçando, ó Olha a costelinha Calabresa Bacon Olha que delícia, gente E agora, gente Vamos lá, né? Ó Tô aqui com um montão de salsinha, né? Uma boa quantidade E vou tá adicionando aqui agora, tá? Vamos colocar, gente E mexer Assim, ó Dessa forma Gente, vocês não imaginam o cheiro O sabor que dá Fazendo dessa forma, tá? E é isso que eu tava pra dizer pra vocês Que é assim que eu faço a feijoada, ó E fica uma delícia Uma gostosura Gente, com o feijão pronto Tudo pronto Agora é só se deliciar, né? Nessa gostosura E vocês têm que provar Dessa forma aqui, tá? Feijoada Com um coentinho novinho em cima Ó, gente Fica muito bom, tá? Então, gente Tá aqui minha mesa Completinha Meu almoço de hoje Tá? Aqui tem uma salsichinha Pras meninas Feijoada Arroz Macarrão Que baby Salada E por aí, gente Maravilha, né? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve no canal Deixa seu like E ativa o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo, tá? Então, tchau, gente Beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo